Olá, gente! Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Reis e hoje a gente vai falar sobre ginástica facial. Na verdade, são os pequenos exercícios que você pode fazer em casa para relaxar mais essa musculatura da face. A gente vai usar os dedinhos, seus próprios dedinhos. A gente, para a nossa ginástica facial, eu tenho certeza que quem não gosta de academia vai gostar. Não brincadeira. Mas isso é muito importante, principalmente para quem amanhece com essa musculatura fadigada, cansada, e a gente mesmo toca os nossos pontos de tensão. Vocês já sabem, mas não custa repetir, tenho certeza que vocês já sabem, que a gente tem dois músculos principais, temporal e maceter. E a gente vai, é onde se localiza muitos pontos de tensão para quem tem DTM. Então a gente vai concentrar algumas atividades neles também. A primeira coisa é entender para que direção que funcionam essas fibras musculares. Então aqui parece um lequinho do temporal e aqui nessa direção o maceter. O maceter é muito fácil de você identificar, simplesmente apertando. Aperte aí seus dentes, você vai ver que tem um, coloca o dedinho aqui que o músculo movimenta. Aqui está ele bem fortinho, o nosso maceter. A gente vai começar com as pontinhas do dedo. A gente vem, ó, tocando, gente. Pode apertar, tá? Esse temporal até aqui, ó. Essa região de tragos. Então você vem... Aqui, o maceter você vem com as pontinhas também. Achou um pontinho de tensão pode, movimento circular. Dá uma apertadinha aqui também. Como o sentido da fibra é assim, o maceter a gente pega os de mandíbula, ó. Olha aqui, dos dois lados. Como o sentido de fibra é assim? Então a gente vai daqui, abre lá pra cima e volta. São só esses músculos, não, não são. Então a gente vai dar atenção que a gente consegue tocar também. Porque aqui, ó, sub-mandibular, ó. Vai aqui por dentro do ângulo, vai dando uma batidinha pra soltar. Pode fazer o movimento circular. E reto. Perfeito. Um outro... Nossa, isso é muito bom, gente. Vocês estão fazendo? A gente precisa aprender a se tocar. Outra coisa, você enche a boca de ar. Hum. Sentido horário, sentido anti-horário também. Nossa língua também é um músculo. Então vamos lá. A gente pode fazer assim, não é muito bonito? Joga ela, circula ela pela boca, da mesma forma que o ar. Hum. Sentido horário, sentido anti-horário também. Se você sentiu que tem algum pontinho de tensão, você pode dar uma leve pressão nele. E fazendo movimentos circulares. E depois, compressinha quente de 20 minutos pra relaxar essa musculatura. É muito bom pra quem tem essas dores orofaciais. Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.